Aê, atura, ô surda, esse é o nome do Jay Julinho da Vinten, caralho, aê, só tampou o caralhado pra assistir agora Com assurdação de verdade, sujeito que a novinha gosta, aê, atura, trouxe, a partir de agora o couro come Caralho, esse é o nome do Jay Julinho da Vinten, aê, não adianta não mulher, vem com a geneva, sou fio, é o nome do Jay Julinho Sem fazer som, só funk, ó, sem fazer som, só funk, ó, sem fazer som, só funk, ó, diretamente do Padre Miguel Julinho, olha só, olha só Acordei, gato, mudo com vontade de transar, já tava de pau, duro e não é vontade de mijar Tô com o lado a cochilar minha gata de vestidinho, tava doido pra botar, mas tinha que ser rapidinho Um gelinho no cangote de bom dia natural, ela vem encostando uma massagem no meu pau Pra legal, sensacional, e na cama eu nunca falho, mas agora vou parar porque tenho que ir pro trabalho Claro que não, Juninho, eu cheguei atrasado, só pra ver ela dançando e depois pegar bolado Embraçado de catuaba, pontinha de baseado, só pra ver ela dançando e depois pegar bolado Era agora boba e novinha e tu já era sagaz Pra te ver de madrugada eu me ensia pros meus pais Agora tô enjoada de ficar correndo atrás Vou sair curtir a vida e assim eu ganho mais Passa a brilha com o ataque e aperta o bolso Uma quero o estudante e a outra quer o tiquinho E eu quero todo mundo junto, mandando passinho Me chutando podcast, do DJ Júnior Oh, 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 oh bebê Por muito tempo me enganou, me fez de idiota Agora vou te dar o troco pra tu aprender Os teus amigos vão distribuir minha chachada A minha chachada Não acredito que você quer gópico, quer gracia uma hora dessa? Quero ver segurar essa porra da seda do Yago Souza Agora vou te dar o troco pra tu aprender Os teus amigos vão distribuir minha chachada A minha chachada Juninho, Juninho Deixa eu te contar Uma parada que aconteceu comigo há um tempo Não dá pra entender, não dá pra imaginar Mas essa mina foi um lance, passou o momento Tá andando na madruga, procurando o Juninho Tá querendo sentimento, correndo atrás de carinho Mas ele não se envolve, o moleque é bandido Tem um caso com a tua amiga e um lance contigo Na madruga tu ligou, desesperada no WhatsApp E queria pedir Uber, direto pro sua picape Quer motel, quer suíte, quer MT, quer prazer Vamos fazer isso tudo menina, sem envolver Carinho e sentimento, mas eu vou te dar tesão Vem, bote em ar no grilo, seu cara no botão Vem, bote em ar no grilo, seu cara no botão No final da madrugada, tu fala que é muito bom Um julinho, um 9, 25, estudante no conjuntão Quero dar pra quem? Quero dar pra quem? Quero dar pra quem? Quero dar pra quem? Quero dar pro estudante no conjuntão E pro julinho, um 9, 100, hein? Quero dar pra quem? Fala, quero dar pra quem? Naquele pique Mais um podcast na pista 006 E ela dança, eu pego bolado O JMT E JMT Os crenta aí naquele pique Gostoso na azeite, passarada Nem pode, creme rola, frisou Cansado de toda essa confusão Eu resolvi desabafar Tem hora que a vida é mó contramão Mas nó não vai desanimar Na vida nó não pode se perder Cabeça sempre no lugar É foda, mano, até pra se manter Mas nó não deixa desejar Tô pronto pra guerra Vou guerrear Vou guerrear minha favela Eu vou levar no meu peito Aonde for muito amor Muito amor, muito amor Muito amor, lá no céu Tem um amigo meu, tá tranquilo Ele tá com Deus, eu na pista Pronto pro cara, pronto pro caô Pronto pro caô, demorou Tô quinto, demorou Tô quinto, demorou Tô quinto Cabelinho, tá aí, julinho, tá aí Naquele pique, gostoso na azeite, burra Vai, tu café é a chave, tu fezou To tule toma Porra, menina, tá de sacanagem? Acho que alguém vai pegar a bola com essa porra aí? Troca a batida aí, por favor, todo o respeito, na moral. Porra, Julio, tá de sacanagem? Tais me tirando como otário, porra. Não, 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 não. Agora vai, agora vai. Ah, porra, tá até de óculos no bagulho. Essa praga do Egito aí tomar no cu Ah, então tu quer pegar bolado, né? É, 006 Se ela dança, eu pego bolado Vai, vai! Vou, 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 vou Você que tá sentadinho no sofá Vou, 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 vou Sai daí Vou, vou, vou Chama sua amiga Vou Chama seu amigo Vou vovocar ele pra pegar bolado Vou, 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 vou 006 na pista Vou, 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 vou É, porra, agora sim, vou pegar muito bolado Tem só isso aí, o teu também, pra nós como Quebrar até o chão Começou, 006 Se ela dança, eu pego bolado Vai, 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 vai Galinhas Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão E as boquinas revolando até o som E até o chão É trabalhar com moçado Porque geral já tá querendo Parar Porque geral já tá querendo Convoca Solta puta Só tá putaria nessa porra É o DJ Jumil nessa porra Só tá putaria nessa porra Só tá putaria nessa porra Putaria, putaria salada de mãe Putaria, putaria salada de mãe Pra rolar, putaria no setor Para rolar Putaria no setor Putaria, putaria botando Metchil no filme pornô Putaria no setor Putaria no setor Putaria no filme pornô Pum, tum Manda alô pro esquina que tá aqui no estúdio Alô em C. Gordinho Alô em C. Deivão Alô em C. Iago Alô em C. Claudio Alô Mano Vodão Alô Blank Blank Alô Souza Vão começar aquele pique Se você quiser contatar Contate para shows Na descrição Vou falar pro Blank Blank, tá? Que ele vai te responder Esse é o pique Então vem Daquele jeito que o pai se amara Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque tava de gocada Aqui no palito se amarra Vem Daquele jeito que o pai se amara Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque tava de gocada Aqui no palito se amarra É a novinha linda Que mora aqui no lago Tá cheia de papinho Antes de dar Vem 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 É por isso que o Juninho se cantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer satanagem Sei que você tem vontade Senta o pão Senta o pão Senta o pão Com o Bravo Dando Ninguém Todo mundo novinha Do seu papo Vem Em cima da pica Vem sentar novinha Desliza novinha Agacha novinha Em cima da pica Vem sentar novinha Desliza novinha Agacha novinha Em cima da pica Pega, 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 pega Mota o carro e o mato na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por ali Calo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por ali Padre Miguel eu tô assim, o Juninho fica assim Os moleque vive assim Convoca ela Treta, entreta Mulher De nada, buceta Chama De nada, treta, entreta De nada, buceta De nada, buceta De nada, buceta Índio, índio, come, 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 chota Toga, toga, tota, tota Índio come, 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 come Vai jogando mulher Come, come, come Perda do seu Come, 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 cu Índio come chata Índio come pu Olha o barulho Pega, pega Foge pra caralho, essa menina aí da aula Transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no baile funk, ela é a sensação O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que pabatão, pabatão grandão Que pabatão, pabatão grandão Que pabatão, pabatão Que pabatão, pabatão grandão Ha 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 u, ha 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 u Ela vem jogando a xota que nos toca o biru Ha 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 u, ha 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 u Ela vem jogando a chota que nós toca o peru Ela vem jogando a chota que nós toca Laca, 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 laca o peru Oh, oh, menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acaba com a minha rola Oh, menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso e acaba com a minha rola Essa é a hora de jogar bucete pros cria Alô, rapaziada, sacola Lager, roteiro e tê Alô, mano, gordão Alô, porco suado Vamos encostar, mulher A tropa da vinte e tá passando Com a pistola ali encostando O moleque tá firme passando Com a pistola ali encostando É o pentão de trinta Que tá te incomodando É o pentão de trinta Que tá te incomodando Vai passando, vai sarrando Vai passando, vai sarrando É o pentão de trinta Que tá te incomodando Vai passando, vai sarrando Vai passando, vai sarrando Nego belo tá cantando A novenha tá gostando E o DJ Jonei Ele que tá divulgando Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Encosta pra bucetar no AK Encosta pra bucetar no AK Vou te fazer uma pergunta que eu gosto muito de tu Vou te fazer uma pergunta que eu gosto É só escolher, mulher No bucetão ou no cu? No bucetão ou no cu? De qualquer forma o Juninho vai te tacar o tacar o tacar o tacar o tacar o piro No bucetão ou no cu? No bucetão ou no cu? De qualquer forma o Matheus vai te tacar o piso Sao no cu, sao no cu, sao no cu Meio da prostituição, pra mim ir na fogueta As piranha chega aqui, já sabendo o esquema O piranha do tapetezão, fica de tato jogando cozinha Mata-se a vontade, com o DJ Juninho Mata-se a vontade, com o DJ Juninho Eu tô cheia de tesão, doida pra tomar sacode Na hora é da putaria, me me fode Me me fode Põe me fode, me fode bem Me fode, me fode bem Me fode, me fode bem Pod, pode, 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 pode Esse é o homem que pega bolado Pod, 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 pod O maior pro duelo Agora rapaziada de Campo Grande Rapaziada de Paciência Rapaziada de Macaê Região dos Lagos Rapaziada de Andro do Reis Grana Oeste Zona Norte Rapaziada Zona Sul Pega bolar Me fode, me fode bem Sou casado e essa porra de consciência me fode Vá na mina pra comer e ela grita no pode Me deixando preocupado, boladão, analisando A cabeça de cima que pensa, a de baixo já sai andando A cabeça de cima que pensa, a de baixo já sai andando Andando, andando Na busqueta de Queta, de Queta, de Queta, de Queta, de Queta Pai, vai Você vai chamar ela assim ó Tu é Piranha Pega, pega Tu é piraia, tu é piraia, tu é piraia, e o macho dela gama Tu gosta no vaista, tu gosta no vaista Quando eu fico de quatro, tu empurra tua piroca Tu gosta no vaista, tu gosta no vaista Quando eu fico de quatro, tu empurra, tu empurra Tu gosta no vaista, tu gosta no vaista Ela tá louca pra fute, fala que é o sapato, ela quer piru Quando eu janei o poxido, eu tô fando, eu vou fazer um sapato Tu tá ligado, tu pega o bisão, fala que é o sapato, ela quer seu canais Vai com a buceta, toca a buceta, lá vai com a buceta, no palco, vontade Ela vai com a buceta, toca a buceta Vai com a buceta, toca a buceta, toca a buceta, lá vai com a buceta, no palco, vontade Ela vai com a buceta, ela vai com a buceta Ela quer o moreno forte, é o moreno tipo neguim É o moreno que te pega a foto, que pega a pirata, com o jeito de carim Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, vai com a buceta Olha que xereca louca que vem rebolando, cheia de tesão Desce na piroca toda, e tá de dejuninho com lança na mão E ela vem, safada rebola gostoso por cima da pica E ela vem, sentando de novo por isso que eu amo essa mina E ela vem, safada rebola gostoso por cima da pica E ela vem, sentando gostoso por isso que eu amo essa mina Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força Devagar mulher Quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou Que solta porra Quebrou, quebrou, meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou Não quebrou, não quebrou, 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 quebrou Meu pau Será que é malvada, será que é do mal Será que é do mal, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal Será que é malvada, será que é do mal Não quebra, quebra, não quebra, não quebra Foi na vintei, que eu me apaixonei No conjuntão, que eu me apaixonei No sete, no sete, sete, que eu me apaixonei No curral, no curral, que eu me apaixonei Na mão, na mão, na Nogueira, que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, libera pro DJ Juninho, coisinha xereta Vai liberar, libera pro DJ Juninho, cois, cois, cois Joga pro alto, cois, 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 cois Vai liberar, libera pro DJ Juninho, cois, 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 cois Vai tacando nela Vai tarada, 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 na branquinha Taca-lhe pau, na pretinha Taca-lhe pau, o DJ lá tá no cano E dança o baile, na mural, e na robinha Taca-lhe pau, tarada, 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 tarada Pega, 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 pega Hoje, hoje aqui na Vintém, você pode escolher Hoje no baile da Vintém, você pode escolher Escolha aí DJ Juninho, pode escolher rapaziada Escolha aí tropa Você tá P, você tá G Ô, você, 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 você tão GG Você tá P, você tá G Ô, você tão GG Você tá P, você tá G Ô, você tão GG E se ela for gordinha É extra G Mas que se foda, porra toda Não quero comer Não quero saber de nada Que se foda, porra toda Tudo na Vintém Vai entrar na rola Sebrantar na treta Vai convocar Quando ela votou aqui na Vintém Muito louca de balinha Ela quer dar pro Julinho Porque ele é mídia Sua piranha, sua galinha Sua piranha, sua galinha É o inspira da Vintém Pela tia, 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 tia Vai pegando o boletão Ela dança, ela pega o boletão Quebra, mulher Batia, 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 batia da bucetinha Sua piranha, sua galinha, sua piranha, sua galinha É o moleque cabarão, batia da bucetinha Barra, barra, mel, abate ela, dá a bala a cara dela Pega, 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 pega Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, 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 vai dar Fui ligado na vibe, sua puta, em seguida é viciada Contra o bola em peru, ela já vem preparada Toma, você tá dançada, desgraçada Toma, bimba, toma vara Toma, você tá dançada, desgraçada Toma, bimba, toma vara Toma, você tá dançada, desgraçada Eu tô dançada, desgraçada Caralho, cadeira, eu tô dançada Fala, fia, safada, bubada, juninho Ela falou que já vai mamar E na briga que sai leitinho Então cê tá ficando, bailando Ele não via, sentando sem pressa Perereca, toma, 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 pica Toma, pica, perereca Perereca, toma Toma, pica, perereca, perereca Oi, perereca, toma, pica Toma, pica, perereca Perereca, toma Esse é o baleiro, a pita Mas eu vou se ver a tatuagem Com o meu nome, a minha tua virilha E o detalhe com o desenho Olha a mora de unilha, de patrocina Coisadinha da puta, não é bola Hoje bater, quebra, quebra Pega, 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 pega Vai jogando na cara dele Devagarinho, moleque Isso Pega, pega 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 Pega, pica Pega, pica Pega, pica Pega, pica Tá brava quando ele tá tocando, aspirando fica parado Oi, 10 gostoso, sua filha da puta, sobe gostoso, sua puta safada 10 gostoso, sua filha da puta, sobe gostoso, sua puta safada A mulher que deve ser gostoso, leva o Júnior pra casa A mulher que fube gostoso, leva o FB pra casa Oi, 10 gostoso, sua filha da puta, sobe gostoso, sua puta safada 10 gostoso, sua filha da puta, sobe gostoso, sua puta safada Prepara o cu que eu tô de baldurão, tô doido pra te dar uma sarra Prepara o cu que eu tô de baldurão, tô doido pra te dar uma sarra Vai piranha, vai piranha na pica, o fode, fode, sai trepido Vai piranha na pica, o fode, fode, sai trepida Meu modelo lançou essa, e essa agita, aqui não pare da bicain Vai piranha na pica, DJ Juninho lançou, e essa agita Vai piranha, vai piranha, vai piranha na pica O burba ainda vem bem, o que eu gosto de hoje é quando eu vejo um fuzil A minha xereta triste, Mickey Jack deixa forte Não peço nada em troca, além de pão, dentro da minha xoxota Além de pão, dentro da minha xoxota Mickey Jack me bota, o playboy me bota O marrom me bota, a boneca vem chupar minha xota A macete me bota, o forte me bota Cinco mil me bota, 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 bota Bochecha me bota, sem beleza me bota Mano J me bota, 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 bota Parazinho me bota, vem chupar minha xota Vem chupar minha xota, bota, 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 bota DJ Juninho me bota, 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 bota DJ Juninho me bota, 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 bota DJ Juninho me bota, 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 bota É o Sheik, é o Sheik, é o Sheik, é o Sheik, é o Sheik Virou neto, quer foder, o teu gostosinho na cama É o Sheik de 5, é o Sheik de 5, é o Sheik de 5 Que comanda a putaria, é o Sheik de 5 Que comanda a putaria, é aqui na favela É aqui na favela, é aqui na favela Vídeo de homem, o gerente, o patrão São eles que patrocina, são eles que penanceia Sabe que a pena é rica, nego belo que falou Então vai pegar a visão, quando o saldo é do Sheik Encosta, você tá no chão, encosta, você tá no chão Encosta, você tá no chão Encosta, você tá no chão Seja bem-vinda, mulher, vai, tá ligado? Eu vou passar a visão, vai lá vir a chapada que tu vai além E não venha tranquila que você tá aqui no palito Me deita, ligado? Certa a visão, sua puta com o palco no canto Então, ela mora só de poder Vou basear no que tem, se dá pra onde Faça a colher, tá porra, dá segredo, eu não vi, eu tô foda Mulher! Certa a voz, a matéria que ia a bolsa Vai na rola, pega na favela Certa a voz, a matéria que ia a bolsa Vai na rola, pega na favela Aqui na área tem uma menina E tem o ritmo aceleradão Que tem dia que ela é piranha E tem dia que é sapatão Ela pega as amiga, ela pega as amiga O que importa é fazer sacanagem Budi, por que não liga pra isso Se você for desenrolar homenagem DJ Juni não vai ligar pra isso Se você for desenrolar homenagem É assim, é assim, é assim, ó É assim, é assim, é assim, ó Ela gosta de chão, ela gosta de pau Ela gosta de chão, ela gosta de pau Ela senta com bu, ela paga boquete Ela faz bacaral Ela gosta de chão, ela gosta de pau Senta pra chão, senta com bu, ela paga boquete Ela faz bacaral Ela gosta de chão, ela gosta de pau Ela gosta de fou, ela senha canthsty Existe o cu, ela paga moquete Ela faz bacanã Ela gosta de chão, ela gosta de pau Ela gosta deição, ela gosta de pau Existe o cu, ela emばante Mara Viva Viva Beba, é bacana Beba, beba, Morte É isso mulher Beba, beba, é bacana Me faz comي, te baca Aqui na área tem uma menina E tem um vítima aceleradão Que tem dia que ela é piranha E tem dia que é sapatão Ela pega as amigas, ela pega as amigas O que importa é fazer sacanagem Budi porque não liga pra isso se você for desenrolar homenagem Vidia junim não vai ligar pra isso se você for desenrolar homenagem É assim, é assim, é assim, ó Ela gosta de chão, ela gosta de pau Ela senta a cachorra, senta com bu Ela pega com o quente, ela fala bacana Ela gosta de chão, ela gosta de pau Senta com chão, senta com bu Ela pega com o quente, ela fala cara Ela gosta de chão, ela gosta de pau Beba, é bacana E quanto dois amigos eu vou me entender E quanto dois amigos eu vou me entender E quanto dois amigos eu vou me entender Se a mãe de amante quiser peitar Peite, se a fiel quiser peitar Peite, porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Brigadelas eu não me meto, uma falha a outra aceite Brigadelas eu não me meto, uma falha a outra aceite Porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Esse é o DJ Juninho, de Padre Miguel O DJ que é mais bonito que o novinho do pastel Esse é o DJ Juninho, de Padre Miguel O DJ que é mais bonito que o novinho Se a mãe de amante quiser peitar Peite, se a fiel quiser peitar Peite, porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Se a mãe de amante quiser peitar Peite, se a fiel quiser peitar Peite, porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Brigadelas eu não me meto, uma falha a outra aceite Brigadelas eu não me meto, uma falha a outra aceite O peito da novinha tá gostosinho na azeite O peito da novinha tá gostosinho na azeite Esse é o DJ Juninho, de Padre Miguel O DJ que é mais bonito que o novinho do pastel Esse é o DJ Juninho, de Padre Miguel O DJ que é mais bonito que o novinho do pastel Se a mãe de amante quiser peitar Peite, se a fiel quiser peitar Peite, porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Porque o peito da novinha tá gostosinho na azeite Meu cabelo esse é fã E a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta 006 Tela dança Eu pego o bolado Rapaziadinha Do Twitter, Instagram Facebook Que me segue em minhas redes sociais Tamo junto, misturado naquele pique Amo todos vocês Sacra do P Vai Jaqueline Piranha vagabunda Ela sempre me chupa Qualquer horário Em qualquer lugar Quer dar Quer linguada Então toma na buceta Deixa de ser careta Juninho que quer Henagem contigo É a vanilha Jaqueline Piranha vagabunda Ela sempre me chupa Qualquer horário Em qualquer lugar Quer dar Quer linguada Então toma na buceta Deixa de ser careta Juninho que quer Henagem contigo É a vanilha É a irmã da Jaqueline E o nome dela É Giovanna Filha da puta Chama ela Piranha Filha da puta Piranha Tô saindo com uma mina Mas ela tá nessa hora Ela só de pão Não deixa de ser careta Como a mesma história Ela não quis de namoro Mas eu recusei na hora Mas é vagabundo E vagabundo não namora Mas é vagabundo E vagabundo não namora Mas é vagabundo E vagabundo não namora E a puta Toda a puta Toda a joia As turmas E nós tá fora Por isso que eu chunguinho É o cara Vai tirar minha costa Mas é vagabundo E vagabundo Não namora 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 Enquanto fumamos Juninho Gostinho Tá com o pau Enquanto fumamos Gostinho Juninho Tá com o pau O que é você que quer Oi vou te deixar molhadinha toda Oi vou passar o cavanhaque Vou te deixar molhadinha toda Arrepiadinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou te deixar molhadinha toda Arrepiadinha Mas vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Jô e Oliver cantando ela Que dá molhadinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou passar Vou passar Vou passar Vou passar Vou passar Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Bocei, 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 bocei Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Toma na buceta Toma na buceta Toma na buceta Já que o bagulho é putaria E é de ser que elas gostam Vem pra tropa da vintém Vem, entra na piroca Vem pro baile da vintém Vem, entra na piroca Que o DJ Juninho vai te tacar com o peru Que o gerente e o patrão Vai te tacar com o peru E o nego belo também vai Te tacar com o peru Deixa o Juninho passar Passar esse ano Deixa o Juninho passar Passar esse ano Ela é foda, ela é louca Que raiada da surra Gostar tudo de foder E direitinho na boca Hoje pro DJ do baile Mete o pau nessa doida Hoje pro DJ do baile Mete o pau nessa doida Ela pode demais Sentar na pica firme Ela pode demais Sentar na pica firme Tá macetando piroca Igual o piroca igual o rugal faz no flip Ela pode demais A gata fica firme Tá macetando piroca igual o rugal faz no flip Igual o rugal faz no flip Tá macetando piroca igual o rugal faz no flip Tá macetando piroca igual o rugal faz no flip Taca, ta macetando piroca igual o rugal faz no flip Tá macetando piroca igual o rugal faz no flip Tá macetando piroca igual o rugal faz no flip Ela tava na ondinha, eu fui lá e taquilho, 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 caralho Ela tava na ondinha, eu fui lá e taquilho, caralho Essa mina ela tava gostosa, e pros pais ela não deixou rastro Ela fez de que vai pra escola, ei, eu não tô te falando Ela vem pra cantar no caralho, ela vem pra cantar no caralho Ela tem pato de edar, que que eu te pego pro lado Ela vem pra cantar no caralho, ela vem pra cantar no caralho Eita caralho, caralho, taquilho, 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 taquilho Sou safada, sou cachorro, gosto muito doido, bolo Eita paralho, caralho, caralho, eita paralho, caralho Adoro o foder na onda do braseado DJ Juninho, vem me chupar DJ Juninho, vem me botar Só que a filha me mete tudo, bota, bota assim, cara Só que a filha me mete tudo, bota, 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 senta, senta Tu conhece o Iago Souza? O moleque é faixa treta na arte do Youtube Minha mãe me encontrou peladão, puxiu com mulher na cozinha Falei calma aí mãezinha, falei calma aí mãezinha Juninho não é de ninguém, mas é dele e todas essas minhas Falei calma aí mãezinha, falei calma aí mãezinha Meu piro não é de ninguém, mas essas buceta, 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 buceta são minhas Falei calma aí mãezinha, falei calma aí mãezinha Juninho não é de ninguém, mas é dele e todas essas minhas Eu comi ela, você sabe, minha mãe se botou Porque tu sabe que eu sou foda fazendo amor E além disso também sabe que vai ganhar Todo dia vai ser cem reais Eu comi ela, você sabe, minha mãe se botou Porque tu sabe que eu sou foda fazendo amor E além disso também sabe que vai ganhar mais Todo dia vai ser cem reais Eu sou sagaz Juninho é sagaz Ele te manda igual a ele, tu não acha mais Foi por isso que voltou atrás Na pista é maior cachorra, em casa ela é santinha Na pista é maior cachorra, em casa ela é santinha A princesa do papai é mais puta das suas amigas Quando balança, pega onda da bala, quando balança Quando balança, entrega a jaca, siga se mamando Ela não anda pronta, siga pra fora, também já mamando É o que consta, se já marola, também já transa Balança e vai embora, se já marola, se já marola e transa Tem do rio, vim com o verde, bala, roda e costa Assim tudo verde, da mar e ruana Balança e vai fora, se já marola e transa Tem do rio, vim com o verde, bala, roda e costa Assim tudo verde, da mar e ruana Olha aqui essa puta, já ta fazendo geral Ta olhando a nossa sadigressada Olha a amiga, ligado sua puta Hoje eu vou ser, hoje eu vou ser Toma bola, come você, vim com minha bala Os mim tá olhando pra você junto com sua amiga å Na pista é maior cachorra, em casa ela é santinha Na pista é maior cachorra, em casa ela é santinha A princesa do papai é mais puta dessas amigas Tudo que eu falo ela faz, vai devagarinho na pica Vai deslizando na pica, vai rebolando na pica A princesa do papai é mais puta dessas amigas Vai devagarinho na pica, vai deslizando na pica Vai rebolando na pica, a princesa do papai é mais puta dessas amigas As meninas da quebrada, de ponta a ponta A velha amassa, vai para o lança, na onda da bala Quando balança, entrega a jaca, sem gás de mamano A velha da ponta, seja bafora, também já mamano É o que consta, seja marola, também já transa Balança e bafora, bafora e mama De chava e bola, marola e transa Tendo um pico verde, bola lá de costa Acende um pico verde, tamar e roana Olha que essa puta já tá fazendo geral Tá olhando a sua parte engraçada Olha a pia, tá ligado, sua puta Hoje em você, hoje em você Tô batada com o meu boleto, mas ele com o meu bala de unido Tá olhando pra você junto com a sua amiga Eu vou ser a cama, eu vou ser a cama, eu vou ser a cama, eu vou ser a cama Eu vou ser a cama, eu vou ser a cama, eu vou ser a cama Você é marabica, essa puta, essa madia Ela tá me ser a cama, eu vou ser a cama A ralho Eu vou ser a cama, você é marabica Tenta puta, essa madia Ela tá me ser a cama, eu vou ser a cama A ralho Pega, pega Pega, pega Pega Pega, 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 pega Vou colocar putaria na minha publicação, se ela reagir já sei qual é a intenção Se botar rá, dá a fim de mamar, se botar amei, dá pra mim e pro DJ Se reagir com uau, quer fazer pra canal, se botar gratidão, quer sexo e emoção Se apenas curtir, quer me dar no sapatinho, se tá na perroca, vem devagarinho Se tá na perroca, vem devagarinho, o DJ que lançou essa, é só tu reagir mulher Se tá na perroca, vai devagarinho Se tá na perroca, vai devagarinho, o DJ que lançou essa, é só tu reagir Se tá na perroca, vai devagarinho Se tá na perroca, vai devagarinho Hoje não havia você que escolhe, porque o Julio vai te dar moral Você só não pode falar pra ninguém que eu deixei você nem te botar no pau Se tá na perroca, vai devagarinho, o DJ que lançou essa, é só tu reagir mulher Se tá na perroca, vai devagarinho, o DJ que lançou essa, é só tu reagir mulher Se tá na perroca, vai devagarinho, o DJ que lançou essa, é só tu reagir mulher Se tá na perroca, vai devagarinho, o DJ que lançou essa, é só tu reagir mulher Se tá na perroca, vai devagarinho, o DJ que lançou essa, é só tu reagir mulher Pega, 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 pega sua lua Pega sua lua, tu pode ver, que já bate água, tchau, 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 tchau na bomba Pega sua lua, pega sua lua, tu pode ver, que já bate água na bomba Pega, pega teu coelhinho agora com a mulher do chefe Tudo que eu mandar você apenas obedece Joga o bumbum pra trás, em pena depois desce Joga o bumbum pra trás, em pena depois desce Se sentar gostoso, eu vou te dar um iPhone 7 Se sentar gostoso, eu vou te dar um iPhone 7 O DJ que lançou o bumbum pra trás, em pena depois desce Já vou bumbum pra trás, em pena depois desce Se sentar gostoso, eu vou te dar um iPhone 7 Já vou bumbum pra trás, em pena depois desce Se sentar gostoso, eu vou te dar um iPhone 7 Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-n Diretamente de Padre Miguel Sem faquição, só funk Sem faquição, só funk Sem faquição, só funk Olha o dig dig de mutoca Dig dig, dig dig Olha o dig dig de mutoca Tá virar, 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 virar Tá virando epidemia Sarneia menor veloz Pode pista de xj, tu, este, poitão de bróis De graça só quer criar Mó douta que cipa nóis Baquiada na favela E ainda solta a voz Na madruga nada muda Ou atrapalha o caminho 006, podcast DJ Juninho Com um pontinho na orelha E a data na garupa Se for sarapuda Eu moleta, mó fila lá no pupa O, 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 o. Olha, DJ Juninho de motota Juninho, Juninho Sem paquizão, só funk, ó Sem paquizão, só funk, ó Sem paquizão, só funk, ó Diretamente de Padre Miguel Sem paquizão, só funk, ó Sem paquizão, só funk, ó Sem paquizão, ó Mano Marcelinho, Juninho, Juninho Me deixa ali no conto chique que eu preciso ir na lota Sobe na bola, sobe na bola, sobe na, 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 sobe nailling Me deixa ali na estação que eu pulo, puro e caloto Sobe na bola, sobe na, sobe na, sobe na, sobe na, sobe na, mal Sobe na bola, sobe na, mal Ganha asаждas que eu quero vai, minha filóso Sobra na moto, sobra na moto, sobra na moto É um político safado que só sabe impedir o voto Desce a moto, desce a moto, desce lá, desce da moto O nome dela é Letícia, o nome dela, ela é Letícia Vai, cala a boca me mama Vai, cala a boca me mama Amanhã eu pego a vanta, eu quero sair Depois da alessandra Cala a boca me mama Vai, cala a boca me mama Faz quando vem mais eu te quebro Quando eu não consigo ir veho pra cama Vai, cala a boca me mama Vai, cala a boca me mama Cala a boca me mama Escama a dança Se ela dança eu pego bolado Se ela dança eu pego bolado Se ela dança eu pego bolado Chega no bairro e para do meu lado Tubo de lança, cabelo cortado E no pescoço relógio cronado Pé de alinha, braço tatuado E rege o burro engradado, fechado Bem apertado, fininho e filado Acende, pode escolher o lado Se ela dança eu pego bolado Se ela dança eu pego bolado Se ela dança eu pego bolado Chega no bairro e para do meu lado Tubo de lança, cabelo cortado E no pescoço relógio cronado Pé de alinha, braço tatuado E rege o burro engradado, fechado Bem apertado, fininho e filado Pra atender pode escolher o lado Se ela dança eu pego bolado Se ela dança eu pego bolado Se ela dança eu pego bolado Debra, moleque Eu não sei Se ela dança eu pego bolado Vai, vai Vai, 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 vai Ei, vai, 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 vai Eu tô na onda da palinha, a onda é boa Eu tô na onda da palinha e essa onda aqui tá mil É pra caralho, bota que é paneu É pra caralho, bota que é paneu Pera pistola Pera fuzil Pera pistola, pera fuzil Pera pistola, pera pistola Pera pistola, pera fuzil Eita caralho, bota que é paneu Pera pistola, pera pistola, pera pistola Pera pistola, pera pistola, pera pistola E o filho não vai lançando, eu pecaria, pecaria, pecaria Pera pistola, pica aqui pro seu dor O amigas vai se dar Pera pistola, pica aqui pro seu dor O amigas vai se dar E o filho não vai lançando, eu pecaria, 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 pecaria E a do sopa, o bico do peito dela Ela levanta que acabou pra te roubar o vrelinho dela Ela faz a patofada se bem forte na bunda dela A nossa puta já faz o bozão, ela me velha de ter presa Olha o mano, o Jani é um cojista do boi, vai com a vida dela Ela soca no cadá, no cadá, no cadá, no cadá, no cadá Bota ela de quatro, caralho Puta que pariu Confira a mulher Joga pros cria Que tal a tua frente? Desconvoca um pra dançar com tio Caga no cadá, no cadá, no cadá, no cadá Pega a bocada, soca a bocada, soca a bocada Pega a bocada, ela soca a bocada Pega a bocada, ela soca a bocada Assusta não, não soca não E o menino vai lançando essa faria pra menina Vai de mesa, vai derrapa, vai com tudo na vida Vai de mesa, vai derrapa, vai com tudo na vida Assim que eu botei minha porcaria acelerada Ela me deixa ficado, me deixa capa-fica Ela me deixa ficado, me deixa capa-fica Eu passei, gostei, eu passei, gostei Quando ela se enterrou Ô, catéca louca, pastão, bebê dá pra fazer Catéca louca, pastão, detarde o que fazer, amor Vou ressaltar um pedaço, balaça pra te sentar, mulher Vou ressaltar um pedaço, balaça pra te sentar, mulher Vou passar com a bocada, ela Vou ressaltar um pedaço, balaça pra te sentar, mulher Ela, 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 segura, ela, já Sacabuceta, 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 sac Vai cabuca, vem cabuca, vai cabuca Vai cabuca, vem cabuca, vai cabuca e se lambuza Vai cabuca, vem cabuca, vai cabuca, vem cabuca Vai cabuca, vem cabuca, vai cabuca e se lambuza Davi tem que tocar, não vai menina maluca E se lambuza né, tu passa a língua né Tu passa a língua né, tu passa a língua né Passa a língua na piroca, vai menina maluca Vai rolar, rolar o mofo da maluca Rapaz, a partir de agora, manda a baiana desse ó Combo, 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 combo Castaná, vela, vela, vela Mexe, 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 mexe Marulado, sobe marulado, mexe marulado Sobe marulado, mexe marulado Sobe marulado Muito obrigado a todos vocês que gostam de mim Gosto do meu trabalho Aquele pique saindo no 150 bpm Ateleradíssimo Então, muito obrigado a todos vocês Se você quiser, bom, contratar O número tá na descrição Pegar aquela apertinha Olá, chamar sua avó, chamar sua tia Chamar seu primo, namorado corno E é isso Branco, voca, porra 006 tá na pista Saideira Naquele pique Se ela dança, eu pego bolado Vai, vai O número vai E aí E aí